Pô, só pra encerrar, né? Bandeira LGBT lá em cima. Eu pedi pro trem bala, pô. Naquela hora lá que os caras queriam fazer alianças. Dá pra vender tudo aí ou só carne? Só carne. Tô com uma carne peixe, uma carne... Uma carne crua. Não, crua ele não compra, não. Crua não compra, não. Passa lá, velho. Nossa, mas que demora pra trás, amigo. Demora porque é a carne mais cara. A baleia, ó. O canto da baleia. Eu vou lá vender esse daqui. Eu não gosto dele, velho. Tipo, dá um arrepio, velho. Não, não, aí não, aí não, aí não. Aí não, pô. Não, ele é do PC aqui, ó. O pescador. É ele, pô. Ó. Isso aí é baleia, não é? Não, não é. Não, não é. Só um. Ai, que susto. Que que foi? Solta a âncora. O barco vai se impactar, solta a âncora. O barco vai se impactar. 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 O barco em cima do bagulho eu virei com a cara. Vem daqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Quem tá com a carne aí na mão. Vem daqui, ó. Mas tá cru essa aqui. Tem que assar primeiro. Olha, isso é neblina, cara. Não dá pra ver nada. Por isso que você levou um sus. Quando você virou, você já viu a cara do barco ali. Ah, detalhe. Aqui nesse C post vem rouba também. Ah, você não vende o barril lá? Se eles querem comprar o barril? Não, vem aí. Só rouba. O barril vai ter que comprar em cash, eu tio. Vai dar antigo. O negócio do barril. Cara, a gente... A gente ainda vai fazer um dinheirinho no caminho ainda do mar vermelho. Olha aqui, ó. Olha ali, bora. Nossa, eu tô com... 31 mil. Vamos ver quanto que dá o crack. Tô com 2 milhões e 349 mil. 675 mil. Na época da pandemia eu cheguei a 50 milhões. Eu, Gustavo e o pessoal. Eu tive que iré com os desafios. Quando eu virei lenda. Sério, eu cheguei a 50 mil. Eu vou virar lenda também, hein. Deixa eu ver como é que tá o meu. Eu cheguei a 50 milhões. O Gustavo chegou a 50 mil. Todo mundo que jogava na população chegou a 50 milhões. Lá na época era pandemia. Todo mundo em casa. Lockdown puro. O Flash. Pra onde? Fazer o quê? Flash e trem bala. Na reputação ali, acumuladores de ouro. Aliança mercante. Ordem das almas. Se vocês chegarem a 50 nos 3, vocês viram lendas. Aí que é. Aí vocês ganham uma conquista rara. Se virar lendas. Eu tô no... E ganha roupinha. Tô no 30, no 18 e no 12. Tá subindo, tá subindo. E ganha roupinha também. É, registro pirata e reputação. Bota muito aí. Nada, é só ir jogando, cara. Você vai jogando, vai subindo. Que nem, ó. Hoje o ceifador subiu bastante. Bota muito pra carne. Ah, tá. O ceifador subiu bastante hoje, né? Não sei por quê. Por que que o ceifador subiu tanto hoje, Legolas? Por causa das bandeiras. A gente vendeu coisa, né? A gente vendeu coisa lá no Rippers. Só nas duas bandeiras lá eu subi 9 níveis. Eu falei que valia a pena vender a bandeira. Ô, Legolas, não é nada não. Mas o ceifador eu vou fazer antes que os outros, velho. Porque eu já tô no nível 40 do ceifador. Eu tô 62 em ceifa. E pode ser ele, 50 também? Pode, né? Qualquer um deles, né? É que ele é mais difícil fazer, né? É. Aí eu tô 75 nas almas. É que eu tô com a aliança mercante. É devido no calculador de uso também. 32 em chamada do caçador. 3 que é recalcão agora. E 21 atento. E tem o lobo do Mar Glorioso, né? Que é quando eu tinha a arena. Alguém tem mais uma carne? Eu não. Eu acho que eu não tenho. Peraí. Alguém tem carne? Eu acho que eu tenho. Então acabou. Peraí, eu acho que eu tenho. Eu tenho. Peraí se tem alguma carne em alguma dessas caixas aí. Ô, passa lá, ó. Peraí se tem alguma carne nessas caixas aí de posto. Mais carne do crack? É, peixe, crack. Ah, não. Só crack. Ó, outpost tem pro E. Pro E? O mais próximo. Então, só falta uma carne de crack e a gente já vai pra lá, já. Vender esse... Moleque, essas mercadorias não dá pra vender, não? Essas bolas de canhão, essas coisas. Dá. Se tiver caixa de bolas de canhão, bota 50 e vende. É, mas... Ah, mas voltar lá no safador de novo. Não, vamos pro Mar Vermelho mesmo. Porque eu tô cansado já. Deixa eu ver qual é a ilha mais forte. Eu sei que é o flambeau com o posto aqui perto. Poxa, é do lado aqui, ó. Flambeau com o posto. Do lado mesmo. O Flash falou. Zarpou, virou pra direita. Fui pra E. O Flash acabou de falar. É, só ir pro E. Só acabar essa carne aí e a gente já vai. O moleque falou de seguir a gente. Ah, mas nem acha a gente nessa neblina que tá aqui também. Rapaz, a Jale é pra até achar, mas é que demora. Pô, você viu aquela hora que a gente tava enfrentando? Acho que era eles, né? Aqueles sim. Não, não era eles. Eram outros caras que entraram na neblina. Pô, não dá pra ver nada, velho. O cara passou lá do nosso lado de repente. Aqui tem caveiro desprezível. Vou colocar aqui embaixo o que dá pra vender. Vou separar. O pau do capitão. Aí tem... Uma caveira de Odessa. Acabou. Ah, o diário... O diário do capitão aqui que a gente pegou, a gente não vendeu. O diário vai ser vendido lá no... É. Não vendeu. Vai pro mar vermelho. Vai. A caixa de especialista. O que mais tem pra vender? Acabou. Ah, eu tenho... Isso aqui, você falou que vende agora? Não, eu não falei não. Falei que dá pra usar tudo dano. Hoje em dia causa dano isso aí. Antigamente não causava nada. Mano, eu fico tanta caixa de depósito. Meu Deus do céu. O cara de braço cruzado. Não tá... Não tá vermelhinha essa carne aí já não? O cara olha com a luneta pra ver se a carne não tá no ponto. A neblina, né, velho? É... Não, aqui no fogão, aqui, pô. O cara olhando com a luneta pra ver se tá bom. Aê, pô. Vambora. Vamos arpar, baixar a vela e... Vim embora daqui. Não, baixar a vela e vim embora não, né, velho? Não vai bater. Eu já virei, já. Ah, vira... Vira primeiro barco e depois baixar a vela. Então, já virei, já. Errega a ancora aqui, ó. É aí, né? Uhum. Mais ou menos pra aí. Assim, não tem muita coisa que eu vendi. Se a gente não está embaixo aí, aí a gente vai... Já dá pra baixar a vela já? Dá. Tá, achei esse balde de soltura pra vender. Vou colocar as cadeiras dentro da... Pra baixar a vela. Já leva. Vamos? Aqui, ó. Ninguém baixou a vela? Baixei agora. E, pato. Hum. É, já tá no meio, já. Pô, o jogo hoje tá pra neblina mesmo, hein? Aqui nem tá. Tenebroso, né, velho? Nada mais que nem vir pro lado de casa. E não é só neblina, é de noite, ó. Porque eu olho pro céu pra você ver. Tá de noite. E fica essa baleia aí. Hummm. Hummm. Já era pra ter baleia nesse jogo, né? Ó. Isso aí é baleia, não é? E esse é top se tivesse uma vida marítima melhor. Só tem uns bichos. Se tivesse mob dick, né, pra gente caçar. A lenda da mob... Ah, é um conteúdo. Podia ser a lenda do mob dick. DLC. Então, mas se tivesse mais bicho, mais bicho embaixo do mar, que é esse o melhor? Tipo, lula, né? A lula é o crack, né? Não precisa ser nem ofensivo. Só tipo, tipo, você cai no mar e... Ah, de enfeite. É, daí tá passando um bicho do lado, daí tem algum que você dá pra... Ah, sabe... Sabe onde que dá... Que parece uma coisa legal assim? Quando você vai lá no... Que agora tem um negócio lá, o Flash, que você vai lá no... Você escolhe se você quer ir pro PVP. Aí durante o tempo que você tá esperando, você desce dentro do mar. Aí fica passando o crack, né, Legolas? Passa a sereia. Bem legal, velho. Nossa, eu quero comprar espaço de temporada. É ali já? É ali já? Não, não. Passando essa ilha vai ter que descer um pouquinho, me conhece. É, sim. Eu queria ter espaço de temporada, você é louco, eu acho que ele é da hora aqui. Umas porções de moedas antigas, um arreio, mano. Ah, aquela próxima ilha lá? Acho que ele é da hora, colocar o arreio no barco. É. Tô aqui, ô, tá da hora. Olha, ô, ô, Legolas. Oi. O mar vermelho é longe? Não. Depois que nós vender esse negócio aqui, é só descer reto. Ah, beleza. Então já vou deixar preparado pra descer reto. Depois que eu desço aqui, pode ser por aqui. Eu subo? Não. Ah, então é direito. O lado direito. Não. Aí tá... Tão de volta. Tão de volta. Assim, pra ter uma pancela de uma... Olha pra lado direito. Tem uma pancela rosa lá embaixo. O filho só... Só... Beleza. Uma coisa que eu pedia ter era que você saísse, tipo, do negócio vendo o barco que tá quebrando e ele, tipo, ser... Por um litro, por um bicho. Por um bicho. O Drachen lá. O terceiro filme deu o piratinho, cara. É. Tá chegando. Mas tem uma lorota. É a lorota do... Quando você completa ela, você vê o Drachen demorando em Galeta. Não via assim ainda não, velho. Primeira viagem também da lorota. É, agora você tá chegando. Levanta a vela aí, galera. Você não precisa de fazer o que eu vi do gentil. Você vai lá no... Não, primeira viagem. Você clica nela, faz a lorota, levanta a lorota. Aí, quando você estiver saindo do local do lorial, indo por aqui, se eu fiz mesmo. Caralho, o barco não para, velho. Só que... Aí, você acaba dando. Solta. Não, tá bom, tá bom. Eu tô com o botão apertado. Solta ou não solta? Você vai fazer o quê? Vai dar uma volta? Passou direto. É, o Pia do outro lado, velho. A gente vai ficar... A gente vai descer aqui na rocha. Vai ficar indo para lá e para cá. Vai mudar, né? É, se cada um levasse um aqui, ia ser uma viagem só, na verdade. Não, não tem mais. Não? Não. Não tem muita coisa, não. São quatro... São quatro e cinco. O tridente... O tridente não vende. Pode deixar o parco aí, Lego. Não precisa virar tudo, não. Então, a gente vai nadando mesmo. A gente só volta e já vai embora. A caixa tem que abrir ela e vender as caveiras. Tá, tem parada ali. Aí você vai... É. Não pode vender ela. Tem que encontrar o... A do Asha, né? A caixa. Escuta. Aí você tem que pegar a caixa vazia. E vender no... O que eu vou fazer lá. Entendeu? Uhum. É baú, né? Você fala caixa. É o baú aí. O flash tá na minha mão. Na mão. Tá na mão. Ih, 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 ih. O que que foi? Tem um cara aí. Você não viu, não? Oita porra. Tem um cara aqui, Legolas. É... É cilada, velho. Cilada, Legolas. Cilada. E me derrubaram, velho. E pegaram o baú. Pegaram, não. Calma aí. Quem estiver vindo aí é cilada. Vambora pro Mar Vermelho. Vambora, vambora, vambora. Deixa esse tesourinho aí pros caras de esmola. Eu precisava de uma espada, velho. Eu tô sem coisa. Olha os caras, velho. Fizeram cilada. Dá, vai, vai. Os caras fizeram cilada, velho. Tô caia. Pegaram os tesouros aí? Pegou. Eles venderam um. Me mataram e roubaram o meu tesouro. O meu, velho. Boa, Legolas. Boa. Eu vou embora, tá, galera? Depois vocês pegam sereia. Zapa, zapa. Não. Não tem sereia. Porque se você desacupar, a gente vai dar o recolto aqui embaixo. Eu não morri ainda. Tenta vender o que você tem aí na mão. Eu perdi o tesouro. O meu. Era um baú de aço. O seu tá perdido lá no meio. Eles não vão achar, não. Ah, tá. Não, acho que tá do lado de uma cantina. Eu peguei. Eu peguei e saí correndo com ele. Ah, tá. O barco já tá apontado pro mar vermelho, Legolas? Não. Então fala aí, trem-bala. Ah, não. Já tá, já tá, já tá. Eu não perdi. Já tá no sul. É aqui? É, velho. Ah, o flash tá lá ainda. Vou vender aqui. É que eu acho que não vai dar pra vender separado, não. Eu tenho que vender tudo junto. É, vende tudo junto. Pelo menos não dá pra eles. As caveiras? Tá mascando. É. Junto não. Separado. Junto com o baú, não dá pra vender, não? Não. Dá sim. É, parece que vendeu todo o conteúdo. Vendeu. Vendeu tudo. Poxa, agora dá pra vender? É. E vendeu bem, hein? Vendeu bem. Deu 5 mil, velho. Mais de 5 mil. Não tem que ver essa, não. Você vendeu em que NPC isso aí, velho? No, no, no que pede as caveiras. E aí, Douglas. Vendeu tudo junto, cara. Deu mais de 5 mil. Eu não sabia dessa, não. É, tipo, ela, é... Se for tudo com o meu NPC, ela compra tudo de uma vez e compra até o baú. Ó, ganhei nível da Ordem das Almas. Muito bom saber, né? Porque daí a gente pode vender tudo. Agora é só ir pro Mar Vermelho e esperar. E dormir. Caramba, eu joguei esse office pra caramba, o vídeo aí. Ah, eles afundaram demais. Dá lima, né, afundar, né? A gente não desanimou, porque a gente não afundou. Vamos tocar, vamos tocar. Essa música aí, a gente toca na vida do... Tá bom? I cross to sea I cross to sea I cross to sea I cross to sea For home For home, rapaz. Ham, 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 ham. Mas tem que ir raro É... Tem que ir raro, eu não vou usar essa barbinha cheia de... Como é... purpurina aí Eu fiz a sentação, velho Mas é purpurina, cara Tá cheio de purpurina aí na barba São joias O... O... Pois procura... É... Calme No Youtube É clipe oficial do Jones Cara, é linda a música É essa que você tá tocando? É É essa que toca lá E essa que toca lá É calmo. Tem um clipe oficial cantado a música, cara. É mimo. É. É uma mulher cantante. Eu fico, cara. Cara, a música é mimo. É be calmo, né? Não é só calmo, é be calmo. É isso que a gente devia tocar a música do Megalodon. Bicho, ela já tá acabando. Deixa ela acabar. Pararão. Que isso? Acabou. Vamos de Megalodon agora. Ai, pás. É um macaquinho. Colégio, vê aquela música da... Aquela dança de discoteca tem que comprar? Que a menina usou no filme de vídeo lá. Tá? Oi. É um agente de um teste de atendimento. 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 É um agente 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 de atendimento. É, ele encolhido, encolhido pra gente. Ah, toca a música, toca a música, toca a música, toca a música, toca a música que vocês ganham conquista. Enquanto o barco tá afundando. É, ganhou, 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 ganhou. Ai, caiu. Ganhou? Ganhou. O barco fantasma tá lá dando a volta. Eita, eu tô caindo. Você foi junto com o barco. Ai, pera. Eu tô, eu tô tocando o barco. Tô tocando. Não, eu tô tocando a música, Dino. Não, eu tô tocando a música, Dino. Vou dormir, galera. Pra mim, deu hoje. Nossa, o dia foi vitorioso. A gente não afundou, véi. Só o mar vermelho afundou a gente. Porque a gente quis. Hoje foi massa, véi. O galeão, ele é bom, porque ele resiste, né, Legolas? É. Ele resiste pra caramba. Se você tem madeira... Se você tem madeira e, tipo assim, que nem o... O trem bala, o Flash ajudando a consertar, não afunda de jeito nenhum, véi. É, esse aqui só, só um, só ele, só. Fato, Fato, vem pra cá, Fato. Fato, você que gosta de tirar print, vem aqui, é onde eu tô. Vem com todo mundo. Olha, olha a visão daqui, véi. Do campo de visão, vira. Olha que da hora. É, tá bonito mesmo. Vou tirar uma print aí, segura aí. Não, quem saiu dali? Volta, aí. Ah, aí o tempo ficou escuro. Bem na hora que eu tirei a print. Tava um solzão bonito. Eu tinha uma pinta do barco. Ah, tá bom. Já tirei. Aqui, ó, foi muito difícil pra finalizar. Achou? Achou. Traz aí, então. Aí eu vou dormir. Cara, tem uma caixa de depósito aqui, ó. Uma parte. Bola de canhão. Filho, cara. Ó, de noite fica mais bonito, ó. Só tinha um? Perfeito. Ó. Ah. Calma, calma. É, se deixar o Legos fica até seis da manhã aí. Eu vou usar pá, galera. Eu tô partindo. Poxa, aqui os DVE é bom demais. Eu tô partindo. Ô... Josh, obrigado aí. Jogar com o tio. Foi massa. Uhum. Quando quiser jogar, é só falar. A gente joga o seu hostivo direto, cara. Beleza, Orcs. Na hora que eu venho se eu ganho... Todo final de semana a gente tá aí, velho. É, você chama que a gente joga. Se eu não... Se eu não conheço e conheço o Legos agora, ele joga só com o Legos. É truncado, né, velho? Você viu que ele é bravo. Aham. Bicho, é bravo, cara. Foi mal aí, velho. Foi mal aí. Foi mal. É porque, mano... É... É... Ele leva a sério, ele leva a sério. Ele leva a sério. A hora de discussão que já rolou, foi ou não foi, pá. Foi, foi, foi. Mas eu levo a brincadeira, eu não levo a sério, não. Ah, eu quero ter afundado com o equipo pessoal, né? É, hoje foi massa. Hoje ninguém afundou a gente, não. Hoje ninguém pôde com nós. Não, ninguém. Só o Mar Vermelho porque a gente quis, que nem o Legos falou. Nem o crack, nem o... Não, todo mundo tentou afundar a gente hoje, rapaz. Eu enterrei um tesouro. Não, se vocês quiserem continuar aí, eu tô partindo, galera. Pra mim. Não, eu também vou. Acho que... Pra mim deu. Ó, obrigado aí pra todo mundo, não só pro... Pro meu sobrinho, pro... Pro trem-bala aí também. Obrigado, trem-bala. E o Legos, eu não preciso pedir obrigado no Legos, eu mando tomar naquele lugar mesmo. Falou, valeu. Falou aí, pessoal. Falou. Desculpa aí, a escandelada no dia. Ah, esquenta não. Isso aí é normal. Isso aí tem em qualquer lugar, velho. Jogo competitivo é o que mais tem. É, isso aí é normal. Fui. Falou. Falou aí, pessoal. Até a próxima.